Música Essa é uma cena cada vez mais comum nas ruas. Inseparável até na hora da caminhada, o celular elevou a distração a um status nunca visto antes. Não importa o que a pessoa está fazendo, se aparece uma notificação na tela, pronto, lá se vai a concentração. De coisas banais até as mais importantes, basta a mensagem piscar. Tinha que pegar uma documentação, não peguei essa documentação, saí correndo porque eu estava no WhatsApp, quando eu cheguei lá, fui olhar na bolsa, cadê a documentação? De acordo com esse psiquiatra, estamos diante de algo muito grave. Vem tomando contorno de uma epidemia de estimulação excessiva. E essa estimulação excessiva, ela é danosa para o cérebro porque o cérebro é limitado. Tem aumentado as taxas de ansiedade, depressão, tem aumentado inclusive o risco de acidentes. Outro efeito nocivo é a diminuição da interação social. Isso contribui para uma sensação maior de isolamento, uma sensação maior de individualismo, que acaba impactando na qualidade de vida, na qualidade dos nossos relacionamentos e na nossa sensação de apoio social. Na Inglaterra, as consequências provocadas pelo uso excessivo do celular já são tratadas como um problema de saúde pública, com direito à campanha para redução do tempo gasto nos dispositivos eletrônicos. É o chamado detox tecnológico. O Brasil ainda não despertou para a gravidade desse problema, mas deveria, segundo os especialistas. Para o psiquiatra, a redução do uso de dispositivos móveis teria que começar pelo período noturno, antes de dormir. O sono é o guardião da saúde. Um sono adequado nos protege desde problemas de imunidade, propensão a infecções, como o nosso rendimento, nossa capacidade de assimilar informações, nossa memória. O difícil é convencer as pessoas a fazer isso.